Este Foto Aconteceu Com o rico fazendeiro Que lá em sua fazenda Comprava amor com dinheiro Em mulher nova e bonita Dava seu golpe certeiro Mas tão cedo ele deu O seu pulo derrateio Caiu numa armadilha Por mexer com uma família Um simples casal de roceio Veio morar na fazenda Um casal recém-casado Mulher bonita e sincera Homem direito e honrado O patrão lhe deu serviço Porém mal intencionado A mulher sempre dizia És o meu anjo adorado Combinar estou disposto Se você fazer meu bolso Pago o salário dobrado Ela contou ao marido Explicando a situação O rapaz pensou um pouco Pra tomar a decisão Pediu ela que aceitasse A proposta do padrão Sou homem, não sou pedaço Vou resolver a questão Marque a hora e o lugar Desta vez eu vou quebrar As asas deste gavião Lá no local combinado O patrão compareceu Também com quatro punhados O marido apareceu Este dia o fazendeiro Seu castigo recebeu No porte de uma lapiana Uma coisa ele perdeu Não posso dizer mais nada Mas quem morar na jogada Descobre o que aconteceu O fazendeiro assanhado Perdeu todo o seu cartaz Não há doutor que ele tinha O sinal que ele traz Mulher feia ou bonita Para o patrão tanto faz Perdeu a ilusão da vida Só resta viver em paz Quem já foi touro treteiro Hoje é um boi carreiro Corre e dorme nada mais Não há doutor que ele đã igtato